Ok pessoal, Igor aqui do FaixaMob mais uma vez e hoje nós vamos falar de pulseiras para o Galaxy Watch. Se você assistiu o meu vídeo do unboxing do Galaxy Watch 3, você viu que eu comentei lá que a pulseira de couro que vem nele é super bonita, super chique, mas ela não é uma pulseira, obviamente, para você utilizar em atividades físicas e para dormir também eu achei que ela incomoda um pouco. E é sempre legal você ter opções diferentes para você personalizar o seu visual. Então eu comprei algumas pulseiras no Mercado Livre, o Galaxy Watch utiliza a pulseira padrão, então se você tem o Galaxy Watch no tamanho grande, que é esse aqui, que é o relógio de 45mm, a pulseira é de 22mm. E se você tem um relógio pequeno de 41mm, a pulseira é de 20mm. Essas pulseiras você encontra com facilidade no Mercado Livre ou em qualquer outro site especializado. E aqui eu vou mostrar algumas que eu comprei, que eu adquiri recentemente. A primeira pulseira que eu queria mostrar é essa de silicone, é super confortável, eu já dormi usando o relógio com essa pulseira e não tive nenhum incômodo, nenhum problema. Vou colocá-la rapidinho no relógio aqui para vocês verem como que ela fica. Então está aqui, a pulseira de silicone do Galaxy Watch, fica super confortável no pulso e você pode utilizar ela basicamente para qualquer ocasião. Essa é uma pulseira que eu gostei muito. Já essa aqui é uma outra pulseira de silicone também, que tem uma textura um pouco diferente da anterior. Também fica um visual legal, deixa eu colocar ela melhor aqui, só para vocês terem uma ideia de como que fica no pulso. Também é uma pulseira interessante, uma opção boa para você usar no dia a dia. Essa aqui já é uma pulseira totalmente esportiva para você utilizar exclusivamente em atividades físicas, né? Tem tudo a ver com uma corrida, alguma coisa do tipo. Deixa eu colocar no pulso aqui, porque ela tem um fecho diferente. Essa, deixa eu mostrar melhor como fica para vocês. Então essa pulseira, você primeiro vai fechar aqui, colocando ela em algum dos vários, das várias opções aqui de buracos. E aí depois essa parte que sobrar, você joga para dentro aqui, aqui assim. Olha só. Legal, né? Já essa aqui também é uma pulseira de couro, na parte interna e na parte externa, por cima do couro, ela tem esse material, que é uma espécie de um nylon no estilo Gucci aqui também. Então dá um visual bacana. E ainda tem essa pulseira aqui, que eu não gostei do estilo, com certeza isso aqui não é para mim. Só que eu não vou conseguir nem mostrar com detalhes, porque eu estou há 15 minutos tentando colocar ela e eu simplesmente não consigo. A hora que eu coloco de um lado, escapo do outro e o fecho dela vem solto. Essas pecinhas aqui, que é onde prende lá no relógio, elas vêm soltas. Você simplesmente coloca aqui, não sei nem se eu estou fazendo certo, só que quando eu encaixo de um lado, escapa do outro. Eu estou tendo muita dificuldade em colocar essa pulseira. E eu confesso que eu não vou perder mais meu tempo com isso, até porque eu não pretendo usar. Ah lá, já caiu o negócio, então para perder aquilo ali é uma facilidade. Como não é uma pulseira que eu vou usar, não é o meu estilo, ela já caiu o outro também. É isso que está acontecendo e eu topei da vida com essa pulseira aqui. Então, essa eu não vou usar, não é para mim e infelizmente eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque eu já estou há bastante tempo aqui e não está dando muito certo. Aqui no canal é vida real. Quando é um negócio que eu uso e eu gosto, eu falo. E se não for tão legal assim, eu falo também. Bem, até porque todas essas pulseiras aqui eu comprei com o meu dinheiro e não estou sendo pago por ninguém para mostrar aqui elas para vocês. Então, a minha opinião aqui é isenta e por isso eu estou sendo transparente, dizendo para vocês que aquela pulseira, essa pulseira aqui, não passou no meu crivo inicial. Bom, a que vocês estão vendo aqui em silicone é a minha preferida no momento, é a que eu vou usar certamente no dia a dia e que eu estou gostando bastante nessas primeiras horas, nesses primeiros dias com o Galaxy Watch 3. Tá bom? Obrigado por ter assistido, se inscreva no canal, deixa aquele like e se tiver algum comentário, deixa aqui embaixo que eu respondo também para vocês. Beleza? Obrigado pessoal e até a próxima.